Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês do Deep Space. Deep Space eu trouxe ele já faz algum tempo aqui no canal. Lá, alguns meses atrás, o game tava pagando bastante, com uma economia bem interessante, onde você minerava, pegava umas caixinhas, ganhava uns minérios e conseguia fazer a venda pelo token DPS. Lembrando que eu já havia tirado o ROI desse game aqui, já tinha feito um lucro e dei uma parada por causa de algumas atualizações que ocorreu durante o game. Porém, agora a gente vai ver se ainda vale a pena você tá entrando no Deep Space aqui, Game NFT, porque os preços na nave aí tão em 6 dólares, 5 dólares. Mas será que realmente vale a pena? Vem comigo aqui que eu vou explicar pra vocês tudo em detalhes se tá valendo a pena ou não tá entrando no Deep Space. Vamos começar aqui, ó. Todos os links eu vou deixar na descrição pra vocês, pra ficar mais fácil você entender, caso você queira entrar, caso você queira dar uma olhada nesse game aí, vai tá na descrição só se você clicar e ir direto. O que que aconteceu aqui? Quando a gente entrou aqui no game, tá? O game tava mais ou menos, vamos ver aqui, na caixa de 9, 10 centavos aqui, depois dele passar essa correção aqui, acreditem. Mesmo com essa correção forte, ainda tava dando um lucro legal, porque nesse ponto aqui, o game ainda não tinha sido lançado, ele foi lançado mais ou menos nesse ponto aqui. E começou as minerações nos planetas, os tipos de naves, atualizações constantes dentro do game e hoje ele tá no suporte aqui de 0.044. Perdendo aqui, vai buscar fundos mais baixos aqui na casa de 0.02 centavo, 3, 4, 2. Ou seja, hoje você tem a opção de tá pegando algumas caixas também e tá minerando em alguns asteroides também pra ter uma rentabilidade. Porém, você tem que passar bastante tempo jogando, pessoal. Tá cerca de 7, 8, 9 horas em frente ao computador jogando. Isso pra mim já foi desmotivador, porque eu não tenho esse tempo disponível pra tá passando 8 horas. E o pior, quando você passa 8 horas jogando, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá aqui ó. 8 minérios, pessoal. 8 minérios, 19 centavos de dólar. Então você jogou, eu joguei aí 7 horas mais ou menos, 6 horas pra testar o game, pra fazer 19 centavos desta moeda da Iron e da Hidrogen eu peguei um pouquinho também. Então quer dizer que eu fiz 40 centavos de dólar, 2 reais jogando 7 horas. É muito tempo pra pouca rentabilidade. Lembrando que as outras moedas prometem aqui, tava 184 dólares, 200 dólares. Hoje já tá bem baixo o valor aí. Se você souber o valor, comenta aí, deixa nos comentários pra mim o valor de cada minério pra mim poder tá entendendo junto com vocês. E o pessoal da comunidade entender o valor e fazer as contas se realmente vale a pena você tá jogando Deep Space Game NFT. Outra coisa importante, em contrapartida, você comprava moeda, é, naves aqui a 300, 500, 600 DPS. Porém, agora você já acha nave a 165, 174. Porém, como já havia nos outros vídeos, você tem que ficar atento qual nave você vai tá comprando. Notem que as naves de Mine estão ficando um pouco mais caras devido às minerações nos asteroides também, que contribuem. Mas lembra, o atributo básico dela não some. Então pode ser que essas naves aqui tenham uma speed mais baixa. Então quando você comprar, tenta pegar com speed, com look, caso você queira tá entrando. É importante vocês entenderem as dificuldades do game nos dias de hoje. Hoje você, vamos abrir a calculadora aqui, uma nave Mine. Vamos tirar aqui o Mine. Quanto dá pra entrar? É um investimento bem baixo, pessoal. Se você tiver tempo, tiver alguém que queira jogar pra você, tá? Dá pra você montar um timinha aí e deixar a pessoa jogando, mas vai gastar bastante tempo. São 165 dps vezes 0.045. 7 dólares e 42, a nave mais barata hoje no mercado, tá bom? A mais barata, que é uma nave tanque que vai te ajudar a segurar um pouco aí dos piratas. Porém, você vai precisar de 5, né? 4 a 5 naves. Vamos pôr 4 naves, se não me engano. Eu até esqueci agora. 30 dólares de investimento pra você alucar 0.40, mais ou menos, por dia. Então 30 dividido 0.40, você teria que jogar 75 dias, 8 horas por dia, dois meses e meio, jogando pra ter seu investimento de volta, pegando o mínimo, o mínimo do minério. Caso você dê sorte, ainda tem um refúgio que você tem que pagar. O jogo ficou um pouco complicado. Tá vindo mais atualizações, prometeram que vai vir melhorias pro game. Porém, o token aqui já vem corrigindo aqui bastante, pessoal. Subiu aqui, teve uma alta bem grande. E só para de não tá parando de corrigir nesse último suporte. Deixa eu abrir aqui, ó. Pessoal, lembrando a você aqui que a Lupe Pay lançou essa semana. Eu vou deixar pra vocês na descrição todos os detalhes. Vocês vão direto pra Lupe Pay. As taxas estão reduzidas. Eu vou deixar aqui um card passando aqui pra vocês. Pause o vídeo. Analisem as taxas. São 100 reais que você vai fazer de venda. É mais barato pra cair no teu Pix, direto na tua conta. Na Binds, você vai pagar 3 dólares de 70. Na Lupe Pay, você vai pagar 1 real e pouquinho. Se for primeira venda, é grátis. Ou seja, ao invés de você pagar 3,70 na Binds, você pode estar utilizando no Pipe Pay, ter taxa zero e caindo direto na sua MetaMask via Pix. Vamos voltar aqui, pessoal. Resumindo aqui, o jogo tá bem. Eu posso fazer essa venda aqui, ó. Eu vou vender isso aqui porque vai dar 4 DPS. Às vezes não paga nem a taxa de gás. Pra mim, tá fazendo a venda desses tokens. Então, a meu ver, nota, deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de deixar bem claro aqui, ó. No meu inventário, eu já não tenho nave, tá bom? Eu vendi as minhas naves devido a isso, devido ao game tá difícil pra jogar. Eu já vendi as minhas únicas que eu tinha, tá bom? Eu tinha as naves tudo certinho e vendi elas porque eu não tenho disponível 8 horas por dia pra farmar 2 reais. Pra mim, ao meu ver, tá bem complicado. Caso surja uma atualização mais interessante, onde aumente a rentabilidade, eu vou estar trazendo pra você. Pra você não perder, eu peço pra você se inscrever no canal e vir fazer parte da nossa família. Além de jogos NFT, eu trago conteúdos que são entregues atualmente em cursos pagos, onde eu te ajudo a mexer com DeFi, fazer uma gestão de risco, tudo isso grátis pra você. Todos na playlist aqui. Pessoal, então vamos acompanhar o Deep Space Game NFT. No momento, não tô dentro do game, mas saí dele. Não sei se vocês estão. Conta aí pra mim se realmente tá lucrativo o game ou não. Ou se realmente esse meu ponto de vista de que o game tá pagando muito pouco, como vocês podem ver aqui, realmente é verdadeiro. Vamos discutir que nós estamos dentro de uma comunidade mais forte, beleza, galera? Nos vemos mais tarde, hein? Com vídeo no canal. Vídeo todos os dias, às 20 horas e sempre que necessário. Amanhã teremos a mentorinha em grupo com os membros do canal. Às 21 horas eu vou estar online e vir às 1, tirando as dúvidas de vocês. Todas as dúvidas durante 40 minutos a 1 hora e meia. Direto, direto. Vocês vão ter a livre arruíde de estar perguntando. A gente vai trocar aquela ideia e procurar bons projetos que podem dar uma boa rentabilidade caso o mercado volte a subir. Então, torna esse membro aí e vem fazer parte da nossa família. Beleza, galera? Tamo junto.